Oi galera, tudo bem? Eu sei, tô gravando 19 vídeos no mesmo dia, porque é só assim que as coisas funcionam na minha vida, gente. É quando eu sento e eu faço uma maratona de muitas coisas iguais que eu tô precisando matar, entendeu? Então, acho que vocês estão acostumados já, porque isso já vem acontecendo tipo há quase 3 anos, né gente? Então, vamos superar isso. Hoje, eu quero falar de um livro louco, ponto. Não há definição melhor para isso, tá? Eu recebi da Companhia das Letras, um dos lançamentos deles agora do mês de fevereiro, janeiro, por aí, tá? Eu recebi deles o A Noiva Jovem, de um escritor italiano que é o Alessandro, como se pronuncia? É Barico? Baricô. Muito bem. Eu li a sinopse quando eu recebi a news da companhia e achei bastante interessante. Eu falei, vamos lá, né? Eu não esperava que fosse isso aqui, gente. Meu Deus! A sinopse conta que uma mocinha chamada A Noiva Jovem, ninguém tem nome nessa história, tá gente? A não ser o mordomo. Ela vai chegar até uma casa onde ela, né, vai, sei lá, reencontrar o seu noivo. Porque faz três anos que eles não se veem e tá na hora dela casar. Então, ela chega lá na casa e ele não está lá e ela tem que esperar ele voltar porque ele está viajando. E nisso, ela vai ter tempo de conhecer a família do seu futuro marido. E ninguém na casa tem nome, como eu já falei, né? Então, é o pai, a mãe, a filha, o filho, o tio, ela, que é a noiva jovem, e o mordomo, que tem nome, que eu já esqueci o nome dele. Eu sou príssima pra isso. Muito bem. E a sinopse vai contar que ela vai entrar em conflitos ali com aquela família e que vai acontecer um grande enrosco ali de sedução. E eu falei, hum, vamos ver sobre o que isso se trata. Gente, foi totalmente uma quebra de expectativa por um lado e por outro. Tipo, mano, é assim que se faz, entendeu? Tipo, sabe aquelas histórias de contos de fadas, de princesa? Que a gente chega lá esperando, tipo, nossa, eu vou ler A Seleção ou A Branca de Neve. E no final você tá lendo, tipo, 50 tons de cinza, mas assim, muito melhor. Achei sensacional esse livro, gente. A menina chega lá e ela começa a descobrir que na casa rolam segredos muito tensos. Por exemplo, todo mundo da família tem medo da noite. Eles morrem de medo de dormir. E quando eles acordam, gente, o dia é celebrado, assim, com uma festividade absurda. Tanto que assim que o sol nasce, eles já levantam. Por quê? Porque diz a lenda que nos últimos 300 anos dessa família, ninguém morreu ao longo do dia. Todo mundo só morre à noite. Então a família tem muito medo de que chegue à noite, porque é o momento em que algum deles, talvez, vai acabar morrendo. O pai tem um problema no coração muito denso. Então, todo mundo sabe que se alguém for, talvez seja ele. O tio dorme pelos cantos da casa, gente. Esse tio vive capotando, assim, sozinho. Ele dorme. E essa é a função dele. A mãe é muito bonita. De uma elegância, de uma finesse, assim, que você fala, gente, quero ser ela um dia da vida. E, mas só que tem um passado meio obscuro. O mordomo conhece todos os segredos da casa, mas ele vai revelando todos eles, assim, tipo, apinceladas, sabe? A filha, ela é coxa. Ela sofreu um acidente quando era criança e ela manca de uma perna e tem também um problema no mesmo lado, que agora não me lembro qual que era. E ela acaba mancando e tendo a sua movimentação debilitada. Apesar disso, ela é linda que nem a mãe. E a noiva jovem chega lá, descobre que o futuro marido dela, né? Que o filho está viajando há um ano, foi pra Inglaterra, resolveu umas questões lá, chance de trabalho. E que ele manda notícias por telegrama, por carta, mas que faz mais de um ano que ninguém vê. E ela fica esperando por ele. E aí, aos poucos da espera, ela vai descobrindo os segredos da casa. Gente, sabe quando você acha que a sua família tem, tipo, os cadáveres enterrados no quintal? Tá? A sua tem, tipo, no máximo, assim, tipo, aquele cachorrinho que morreu quando você era criança. Eles, mano, tem, tipo, um cemitério indígena enterrado embaixo da casa. É um negócio bizarro. Bizarro. E é muito legal, porque você nunca sabe, assim, quando vai parar. Tipo, não há limites, entendeu? Tipo, é muito legal. E conforme as coisas vão acontecendo, assim, tipo, e o passado da própria garota. É incrível, mas é daqueles livros que eu não posso te contar nada, gente. Porque se eu te contar, vai estragar tudo. Completamente. Mas esse cara, esse cara escreve com uma poesia, assim, e é uma linguagem que ela é muito quebrada. É meio... Eu senti dificuldade pra ler, assim, eu sempre tenho essa dificuldade quando o livro é traduzido. Vamos começar por aí, porque por mais que a gente faça uma tradução muito bem feita, ainda assim rola um... Pera, essa frase não tá na ordem que deveria estar. E achei que fosse isso, mas depois você percebe que é o estilo do cara, e, por exemplo, ele tem, tipo, parágrafos infinitos. Que dura, tipo, três, quatro páginas. É enorme. Não tem divisão de capítulos, então, assim, é um sopro só. E tem umas cenas sexuais nessa história que fica, tipo, sério. E é. E é muito legal. E o cara faz isso, assim, com uma tranquilidade excepcional. Mas o bacana, que é o chance desse livro que você fala, não, o cara teve a ousadia, teve. O narrador, gente, começa em terceira pessoa, mas quando ele se empolga, o narrador vira em primeira, conforme a personagem que ele tá contando. Estamos lá numa bela frase, ele, não, porque a noiva jovem estava conversando com o mordomo, quando eu decidi perguntar para ele o porquê a mãe se vestia daquela maneira. Como assim, eu? Narrador, você está aqui? Não, porque, de repente, é a noiva jovem que tá falando, é ela que tá pensando, ela virou a narradora. Tá, daí, de repente, volta para a terceira pessoa, porque trocou a personagem, o narrador volta lá para fazer esse encadeamento para outra personagem. É uma loucura, gente. A primeira vez que isso aconteceu, eu falei, mano, o cara errou, ele errou. E a edição deixou passar, que feio. E aí, aconteceu duas. Aí, aconteceu três, eu falei, hã? Aí, gente, quando eu tava começando a me acostumar, o narrador começa a falar de si mesmo em primeira pessoa. E ele vira uma personagem da história. Mas não da história da noiva jovem, da história dele escritor. E eu falei, gente, é incrível. Ele vira o escritor e ele começa a conversar com uma mulher sobre o livro dele. Ele decide te explicar o porquê que esse narrador muda de terceira para primeira. Ele decide te explicar o porquê tem tantas cenas sexuais no livro e que a definição é perfeita. Eu quero falar sobre isso, não porque tenho som neurótico, tenho traumas ou porque tenho taras, mas porque é difícil. É difícil descrever bem uma cena de sexo. Então, eu vou me desafiar e eu vou fazer quantas vezes for necessário para ficar bom o suficiente. Ficou bom o suficiente desde a primeira colega. Pode ficar sossegado, tá? Que legal! É incrível, gente. O narrador dessa história é perfeito. É porque é um narrador esquisito. Porque isso aqui, pra mim, se você assistiu o meu vídeo sobre a vista particular do Ricardo Elízias, aquilo, pra mim, é esquisito. Isso aqui, pra mim, é testar os limites da arte. E, porra, que obra de arte da hora, sabe? Aquilo, pra mim, já soou mais maluquice. Tá? Mas isso... Lindo, gente. Como é da hora esse livro. Super indico. Ó, pitiuquinho. Dá pra ler tranquilamente. Tem, acho que, umas 200... Mentira, nem 200. Tem 150, 160 páginas. Muito legal. Adorei. Quero ler mais coisas desse cara. Você já leu mais coisas desse cara? Que eu não sei pronunciar o nome dele. Se você já leu, fala pra mim. Eu quero ler mais. E me dá sinopse dos outros livros dele. Tá bom? Estamos combinados? Então, estamos combinados. Gente, beijo pra vocês. Leia. Que legal. Tchau, tchau.